No meio da mata eu vi um caboclo bradar No meio da mata eu vi seu penacho brinhar Vem anunciando com as ordens de Pai Oxalá Que nesse terreiro sua coroa foi buscar Na beira do rio se ajoelhou E a deusa das águas mamãe Oxum abençoou O que, o que, o que arou Pena dourada pra doar te anunciou O que, o que, o que arou Do mar Itá rompe mato o coro No meio da mata eu vi um caboclo bradar No meio da mata eu vi seu penacho brinhar Vem anunciando com as ordens de Pai Oxalá Que nesse terreiro sua coroa foi buscar Na beira do rio se ajoelhou E a deusa das águas mamãe Oxum abençoou O que, o que, o que, o que arou Pena dourada pra doar te anunciou O que, o que, o que, o que arou Do mar Itá rompe mato o coro O que, o que, o que, o que, caboclo Salva a força do seu Pena dourada Pena dourada Pena dourada